Divino Espírito Santo, vós que me esclareceis os meus caminhos para que eu possa atingir a felicidade, vós que me concedeis o sublime e o dom de perdoar e esquecer as ofensas e até o mal que me tenho feito, vós que estáis comigo em todos os momentos, eu quero humildemente agradecer por tudo que tenho e confirmar mais uma vez a minha intenção de nunca me afastar de vós, por maiores que sejam as ilusões, as tentações materiais, com a esperança de um dia merecer e poder juntar-me a vós e a todos os meus irmãos na perpétua glória e paz. Amém. A ideia basicamente, da importância disso, é de a gente resgatar a imagem de Ueiras. O projeto, a concepção dele é a autossustentabilidade, ou seja, a gente tem que fazer um investimento, se é feito um bom investimento, vamos recuperar um grande número de logradores públicos, praças, pintura das tachadas. Um dos objetivos é exatamente esse, de entregar o mundo contemporâneo, de se viabilizar, ou seja, ele tem que se integrar, tem que participar, tem que reviver, ou seja, reviver e viver dentro dessa nova ótica do patrimônio entregado, principalmente com o desenvolvimento turístico. Então é um projeto que o recurso todo é financiado pelo BIRT e é feito através do governo do Estado. No caso de Ueiras, a contrapartida da prefeitura seria de pintar, ou seja, a gente retomar um pouco das fachadas, colorindo com alguns detalhes, com pintura. E o BIRT, através do PRODETUR, seria feito toda a recuperação do desenho urbano, desenho urbano que havia antigamente. Ueiras, a gente, por exemplo, não quer travar o desenvolvimento de Ueiras, a gente quer limitar um trecho, um setor histórico dela, que é uma importância para a gente exatamente ter essa base do turismo cultural, de ter essa referência, formar uma história, criar referência, inclusive, a nível nacional de arquitetura. Então é isso que está faltando. O REVV, o Ueiras tem como base disso. Então a gente tem aquele núcleo histórico preservado, integrado e utilizado. O REVV, o Ueiras tem como base disso. Ao longo do tempo, a partir de mais ou menos meados do século, Oeiras começou a ter uma urbanização mais intensa. Isso com a construção de algumas praças, o calçamento das ruas, construção de passeios, entre outras providências de urbanização da cidade. A partir da década de 70, essas praças foram remodeladas com um desenho que nós acreditamos seja incompatível com o patrimônio histórico de Ueiras, com todos aqueles casarões que datam, inclusive, de dois ou três séculos atrás. Nós vamos recuperar todos os pisos de todas as praças, trocar bancos, fazer a utilização de postes com o desenho da época, reutilizar os balaústras que normalmente eram utilizados nessas praças. Em suma, nós vamos recuperar o desenho com que a população de Oeiras, até a década de 60, se acostumou a ver essas praças. A primeira fase do trabalho deverá contemplar as seguintes praças. O Logradouro Rocha Neto, a Praça Visconde da Parnaíba, a Praça Costa Alvarenga, A Praça da Bandeira e o antigo Parque Pintinho, a Praça de Nossa Senhora das Vitórias, e o Ádrio da Igreja de Nossa Senhora das Vitórias. Além dessas praças, o passeio que liga a Praça Costa Alvarenga, a Praça de Nossa Senhora das Vitórias. A nossa cidade sempre foi relegada ao esquecimento. Nossa cidade tem sofrido traumas incríveis, mas nós somos resistentes. Nós não perdemos aquilo que nos identifica. Para que possamos garantir ainda os nossos monumentos, as nossas manifestações culturais das mais diversas, para, com isto, representar uma identidade singular no nosso Estado, e com isso, nos destacar pela nossa simplicidade, através da nossa arquitetura, que é despojada, mas é o nosso modo sertanejo de ser. E ainda temos, hoje, damas da nossa sociedade, todas com a base de 70 anos, etc., todas tocando e dedilhando o seu bandolim, que para nós é uma beleza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Isso é um sonho nosso, é um sonho da toda a comunidade, é um sonho do povo de Ueiras e um sonho que aqui agora nós estamos realizando, que é a nossa obrigação como deputado da nossa cidade, como representante deste povo, com o apoio do nosso governador, com o apoio do nosso prefeito, nós estamos realizando o desejo, o sonho de Ueiras, o sonho do passado, o sonho do presente e o sonho do futuro, que é a nossa história sendo recuperada com esse Prodetú, com esse projeto Reviver Ueiras. O Ueiras, para mim, é tudo. O melhor do que é o Ueiras é só o céu, né? Eu adoro minha terra. Eu amo essa cidade. Eu amo Ueiras. O que tem de bom aqui em Ueiras? Tudo. O que tem de bom aqui em Ueiras? O que tem de bom aqui em Ueiras? O que tem de bom aqui em Ueiras? A CIDADE NO BRASIL